Nós conversamos, ele trabalhava lá na lista de telefone que eu estava, eu estudava lá na FMU, que é do lado, né, então eu encontrei com ele por acaso, ele que me encontrou, né, aí nos abraçamos, pô, e a gente passou a se ver mais a miúde, né, mais vezes, porque eu ia todo dia para a faculdade, né, e me formei em Direito lá, né. Olha que legal. É, isso para eu ter, é uma promessa que eu fiz para minha mãe, minha mãe falou, ela queria que eu fosse médico, né, ela falou, você tem jeito para ser médico, vai ser doutor, né, eu falei, eu não deixei de ser doutor, né. Eu chamo o advogado de doutor também, né, só que eu não advoguei, né, eu não encarei a profissão, eu trabalhava com imóveis na época e eu queria me aperfeiçoar e me enfronhar mais nas leis relativas ao direito imobiliário, né. E aí